Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho, comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um arrozinho especial, arroz à toscana. Muito fácil, gostoso e simples de fazer. Então Bira, bora lá fazer? Bora! Nesse arroz a gente vai usar, olha, 4 gomos de linguiça toscana. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai cortar assim, ó. Vamos cortar todos eles desse jeito, ó. Assim. Receita top, né mãe? Nossa, pra você fazer um domingo, quando chegar uma visita, rende, é fácil, fica gostoso. Numa única panela você faz tudo, né Bira? Gente, pra você reaproveitar aquele arrozinho que tá sem graça, né mãe? É, dá pra fazer isso também. Agora esse aqui eu vou usar o fresco, sabe? Sim, uma arroz fresquinha. É, vou pegar, a gente já vai fazer tudo junto aqui, ó. Olha, eu vou tirar toda a pele dessa linguiça, ó. Tirei, vou tirar toda a pele que eu cortei, ó. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos, ó, fazer isso aqui, ó. Vamos, é... Amacetar. Amacetar ele e deixar bem macetadinho. Boa! Ó, agora a gente vai passar pro legumes. Olha, aqui eu já piquei aqui vagem, ó. É, aqui eu tenho uma seleta de legumes, mas vocês podem usar o legumes mesmo, ó. E vou usar aqui, ó, cebola branca e roxa. Se vocês não tiver cebola roxa, tudo bem, não tem problema, pode usar outra. E dois dentes de alho, ó. O alho, olha que facinho, a gente pode fazer isso aqui, ó. E já descasca ele, ó. Olha como que ele fica super fácil pra descascar, né, Bira? Não tem erro, né, mãe? Não, não tem, ó. Gente, se vocês gostarem da receita, já senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook. Aqui nós temos receita todos os dias, uma melhor que a outra, né, mãe? É, e muito amor e carinho e orégano que não vai aqui na orégano. E você não vai ficar de fora, né? É verdade. Ó, vamos dar uma picadinha assim no alho, ó. Que é super, assim, pra ficar com aquele gostinho mesmo de alho. Eu tô fazendo com alho fresco mesmo, pra ficar bem gostosinho mesmo. Que, vocês sabem, o alho descascado na hora é outra coisa, né? Outro cheiro, né? É, a gente só faz o coiso pra facilitar mais a vida da gente. Facilita mesmo a gente fazer, né, assim, já deixar pronto. Vamos picar a cebola, olha, assim também, não precisa ser fininha não, olha. Bem grosseirão, né? É, é, pra você pegar aquela cebola adocicada, que depois que ela vai, meia cebola, ó, depois que ela vai pro fogo, ela fica meia adocicada, né, Bíblia? Sim. E tem um pedaço aqui de cebola roxa que eu também vou dar uma picada assim, ó, grosserona. Gente, lembrando que a receita tá toda na descrição do vídeo. E eu vou colocar aqui também, eu tenho cenoura, como na seleta eu acho que é pouca, eu vou colocar um pouco mais de cenoura. Vou picar aqui e aí a gente já vai passar pro fogo. Coloquei a minha panela pra esquentar, ela tá bem quente, vou vir aqui com duas colheres de sopa de óleo, ó. E vou, ela tá bem quente, e vou colocar a linguiça pra fritar, bem fritinha mesmo, ó. Fritamos aqui a linguiça bem fritadinha, ó, e deixei essa crosta aqui, que é essa que é a crosta que vai fazer o arroz ficar mais gostoso ainda, né? Que cheiro que tá aqui, meu Deus! O cumilão tá aqui, ó. Agora a gente vai colocar o alho, ó. Gente, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, veja pela página da Bete com um carinho. Qualquer outra página tá pegando nossas receitas sem autorização. Denuncie! É verdade, é isso mesmo. Ó, vamos colocar a cebola branca. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó. E vamos colocar a roste. Agora vamos deixar a dar uma fritadinha aqui, pra ficar mais gostoso ainda, ó. Olha só o cheiro que tá subindo aqui, né, Bira? Alho, cebola, uma combinação, né? Demais. Completa. Olha, e gente, pensa que, olha, numa só panela, você vai ter todos os alimentos, né? E gostoso, é porque tem cenoura. Almoço pronto. É, com vitamina. Tem cenoura, tem cebola, né? Ó, agora a gente vai colocar a vagem e a cenoura, ó. E vamos deixar também dar uma boa fritada, assim, ó. E agora eu vou vim com uma xícara de arroz, ó. Eu nem vou pôr muito arroz, porque isso aqui rende e só vendo, ó, olha. E o gostoso é bem recheado, né, mãe? É verdade. Você vai comer com aquele sabor, né? Olha, eu vou colocar aqui uma colherzinha e meia de café de sal, uma colherzinha de páprica e meia de açafrão. Aí vai dar aquela corzinha, aquele gostinho. E vou agora deixar dar uma refogada. Vou vim aqui com duas xícaras de água, ó. Olha que cor bonita, Bira, que ficou. Nossa! Gente, a gente come com os olhos. E agora eu vou vim com a seleta aqui, de que eu peguei de latinha, ó. Você pode colocar os legumes que você quiser, milho verde, ervilha, né, mãe? É, fica à vontade, né? Agora a gente vai tampar e vamos deixar cozinhar esse arroz mais ou menos uns 10 minutos. Se eu achar que ele tá duro ainda, aí eu venho e coloco um pouquinho mais de água. E já já tô de volta. O nosso arroz tá pronto. Olha aqui, que lindo que ele tá. Nossa! Agora eu vou vim com uma cebolinha assim, ó. Vocês podem pôr cebolinha, salsinha, fica à vontade. Se vocês quiserem até pôr um queijinho ralado, fica legal também, né, ó. Gente, olha essa delícia! Olha só! Olha, o que eu vou fazer? Eu vou desligar ele, vou tampar e vou deixar 5 minutinhos pra servir. E já já a gente come essa delícia. Bira, vamos comer essa delícia agora? Bora! Olha só isso aqui, gente, como que tá. Maravilhoso! Gente, façam! Tenho certeza que vocês vão gostar. Esse arrozinho é muito bom. Nossa! Vamos comer. Passa pra cá, passa pra cá. Eu quero primeiro. Você quer comer essa língua assim, olha aqui. Que é. E aí, Bira? Hum! Ó! Hum! Puro sabor. Hum! Demais, gente. Gente, fiz com muito amor e carinho. Espero que vocês gostaram. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!